Esse docinho é bom demais! Vamos utilizar para a massa 3 bananas pequenas bem maduras, canela em pó a gosto e biscoito maisena que deverá ser triturado. Para triturar os biscoitos é bem melhor usar um processador de alimentos, mas vocês também podem usar um liquidificador. Basta que vocês batam os biscoitos pouco a pouco até ficar um pó bem fininho. Após, reserve os biscoitos triturados. Então, com a ajuda de um garfo, amasse bem as bananas. Transfira as bananas amassadas para uma bacia grande e acrescente canela em pó a gosto. Dê uma misturada nas bananas e na canela e após, junte aos poucos os biscoitos triturados. Mexa bem até incorporar. Chegou então a hora de colocar as mãos na massa. Amasse bem até ficar uma mistura homogênea e que não grude mais nas mãos. Para empanar os docinhos, vamos usar aveia em flocos finos. Se precisar, passe um pouco de água nas mãos para ajudar a modelar os docinhos. Dessa vez, o ponto da minha massa ficou perfeito e eu nem precisei da água. Faça bolinhas do tamanho desejado e passe na aveia em flocos finos. Eu fiz as bolinhas do tamanho de 15 gramas cada, mas vocês podem fazer do tamanho maior. Nesse tamanho, renderam 25 docinhos. Conservem esses docinhos em geladeira em um pote com tampa por uns 5 dias. Vejam agora a textura dessa maravilha. É muito importante ter vocês aqui comigo no canal. Muito obrigada. Que Deus abençoe suas vidas e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.